Oh, minha amiga Mariana, me dá um conselho que não sei mais o que fazer Deixa comigo, minha amiga Marcia Regiane, que deixa suda aí dentro Oh, minha amiga, tô precisando de um conselho seu Sabe aquele novinho que ficou comigo, quase me enlouqueceu Desde aquele dia, vivo bebendo, sofrendo por causa daquele bandido Agora te pergunto o que você faria no meu lugar Se eu fosse você, não beberia Ele não é homem pra se amarrar É triste dizer, mas a realidade Ele só quis se usar Para de beber Pensando nesse homem mulher Ele não te quer Ele não tá nem aí pra você Para de sorrir Por quem não te nota Espera que um dia Ele vai bater na sua porta Para de beber Para de beber Pensando nesse homem mulher Ele não te quer Ele não tá nem aí pra você Para de sofrer Por quem não te nota Espera que um dia Ele vai bater na sua porta É nossa presença da rainha É MR pra você Se eu fosse você, não beberia Ele não é homem pra se amarrar É triste dizer, mas a realidade Ele não é homem pra se amarrar É triste dizer, mas a realidade Ele só quis se usar Ele não é homem pra se amarrar É triste dizer, mas a realidade Ele não é homem pra se amarrar É triste dizer, mas a realidade Ele não é homem pra se amarrar Obrigada, obrigada, minha amiga Mariana Marques Por participar comigo nessa canção Agora eu sei o que fazer, viu? Ô, minha amiga Marcia Regiane Eu que agradeço pelo convite E lembre-se, um dia após o outro Ele vai bater na sua porta que eu sei, viu? Isso é MR, a rainha da pisadinha Up to day, papai Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Isso é MR, a rainha da pisadinha Ajudei, papai Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinha Cantei uma sombra e trajei tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinha Comprei uma sombra e trajei tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Música Isso é MR, a rainha da pisadinha, a tchudei papai Errado mas é gostoso Ele está me deixando louca Ele tem namorada Mas só quer estar aqui do meu lado A mina nem sonha que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que tá tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A mina nem sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que tá tirando o seu estresse Imagina se ela descobre Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ela soubesse Que sou eu que tá tirando o seu estresse Imagina se ela descobre Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Música Como o piseiro da rainha vem, isso é MR Música Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Música Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Música Música Apaixonando os corações, a rainha da pisadinha Isso é MR Música É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida em você sem ninguém O mundo adverte O mundo adverte, quem escolhe demais vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Exatamente o que eu sinto por você Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida em você sem ninguém O mundo adverte, quem escolhe demais vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mi, mi, mi perdeu, mi, mi, mi perdeu O seu mi, mi, mi não me convenceu Mi, mi, mi perdeu, mi, mi, mi perdeu Aceita as outras que o mundo deu Chama-me, mi, 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 mi perdeu Erei as nossas fós na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convins pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração plonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convins pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração plonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te amo Hackearam-me, hackearam-me, hackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo Alguém sabe que eu te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Isso é MR, diretamente do Piauí A rainha da pisadinha Ela já viu esse rostinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ela já viu que você faz amor sem bosmão Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ela fecha os olhos Porque te ama Até gosta dela Mas você não ama O que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ela não tem Ela não tem Por isso toda noite você vem Ela já viu esse rostinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ela já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ela não tem Mas ela fecha os olhos Porque te ama Até gosta dela Até gosta dela Mas você não ama O que tá faltando O que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ela não tem 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 Isso é MR, a rainha da pisadinha É do Piauí, up to day papai Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pra sua mulher não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pra sua mulher não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Não sofá da sala, no sofá da sala, na rede armada Isso é a MR Isso é a MR Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu vai ter quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ter quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu vai ter quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ter quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Que só tem eu Isso é MR Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Deixa o povo falar Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Esse é o piseiro mais dançante do Piauí MR, a rainha da pisadinha Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau Digo que não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não recito Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não recito Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Música Na pesadinha da rainha, na pesadinha da rainha, isso é MR E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta 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 E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta 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 Música Música